Ela ainda participa das reuniões, mas fica lá no fundo. É nesse momento que muitos líderes desistem, porque interpretam esses comportamentos como um sinal de que tal pessoa não quer estar na igreja. Uma pessoa que vem aos cultos esporadicamente tem algo vivo no seu coração, mas há algo que as impede de se firmar. Qual a atitude do líder nessa situação? É preciso uma atitude de renúncia para trazer de volta uma desgarrada. Normalmente, essa ovelha é rebelde e amarga, mas de nada adianta rejeitá-la ou rotulá-la. Meu Deus, né? Como eu já errei. Misericórdia. Quinto, a consequência é perdida. Perdida. Esse é o último estágio quando a ovelha se afasta fisicamente do rebanho. A maior parte do trabalho de uma igreja, de programa, é correr atrás das ovelhas que se perdem. E isso é o que o Senhor quer também. Mas em uma igreja em células, nosso trabalho precisa ter outra abordagem. Nós trabalhamos de tal forma que as ovelhas não fiquem fracas, nem passem por todo um desencadeamento de problemas. Amém, irmãos? Aleluia. Como fortalecer as ovelhas? Uma ovelha é fortalecida quando a levamos para descansar nos pastos verdejantes. Levar uma ovelha a deitar-se não é uma tarefa simples. Elas se assustam muito facilmente. Por isso, para levá-las a se deitarem, que é o descanso, é preciso cumprir algumas condições. Um rebanho não se deitará a não ser que se sinta seguro. Essa é a primeira condição. Mas uma ovelha só será fortalecida se ela comer dos pastos verdejantes e depois disso, ela se deitar para o processo, para processar o alimento. Como pastores de células, precisamos guardar o ambiente espiritual e ministrar na vida das ovelhas, das nossas ovelhas, a fé que resulta em um descanso do coração. Isso é levar ela a se deitar, é o descanso. A segunda condição é estarem em paz com as outras ovelhas. Não guardamos o rebanho apenas dos predadores espirituais, mas também guardamos a célula de tal forma que todo o atrito seja resolvido com amor. Devemos ficar sempre atentos para não deixar que brote alguma raiz de amargura que venha a perturbar todo o rebanho. Parágrafo 3, da 207. A terceira condição para que as ovelhas descansem é ter paz. Se elas estiverem sendo importunadas por moscas ou parasitas, elas também não se deitarão. E isso fala da ação de demônios. E a nossa atitude, irmãos, é impor as mãos sobre elas e repreender, quebrar toda a ação maligna. Página 208. E a última condição é a satisfação. Ovelhas com fome não descansam. Como líderes, precisamos trazer alimento espiritual para a nossa célula. O alvo de um verdadeiro líder de célula, apacentador, é fazer a ovelha deitar-se em pastos verdejantes. E por último, o verdadeiro pastor é uma ovelha. O último versículo de Apocalipse, capítulo 7, diz, Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Normalmente, quem apacenta é o pastor, mas o texto diz que quem nos apacentará será o cordeiro. Uma coisa é ser apacentado por um pastor, e outra coisa é ser apacentado por um cordeiro. O pastor nunca comeu capim. O pastor não sabe o que a ovelha sofre. Ele jamais teve carrapicho no pelo ou carrapato no couro. O pastor tem apenas uma noção do que sofre a ovelha, mas nunca viveu a experiência. Por isso, o apacentar de um pastor é distante e frio. Sabe por que o Senhor se tornou um cordeiro? Para nos compreender. Deus se fez o cordeiro e é capaz de compreendermos, porque Ele também é ovelha como nós. O apacentar agora é muito mais próximo e bem mais amoroso. O líder de célula, que não é ovelha, também não consegue ser um bom pastor. É interessante também, né, irmãos? No Velho Testamento, como Deus não tinha feito homem ainda, não tinha encarnado, você vê uma maneira de Deus agir no Velho Testamento e outra maneira em Jesus no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus era um Deus que vinha e matava logo. No Novo Matão, também tinha uma vez com graça, né? E com mais compaixão, né? É, só com medo da mentira. Porque no Velho Testamento, né, Deus é interessante. E quando Jesus, quando Deus se faz homem, Ele começa a se compadecer de uma forma maior dos homens, né? Se compadecer é se colocar no lugar, né? Ele tem entendimento, porque agora Ele está no corpo de um homem, Ele está sofrendo, né? Ele tem limitações, né? E Ele sofre tentações também, né? Então é diferente, né? E ser esse líder, esse bom pastor, é se colocar no lugar das ovelhas, né? Por isso que é bom nós passarmos por problemas também. Semelhantes ao que as nossas ovelhas estão passando hoje, porque hoje a gente pode entender. Por isso que é bom, às vezes, nós tropeçarmos, né? Não que é o melhor, mas às vezes é bom, porque quando a gente não tropeça, né? Ou acha que não tropeça, a gente se coloca numa posição muito superior e trata os irmãos de uma forma muito fria, né? Legalista. É interessante, irmãos. É, às vezes, eu já, é, às vezes, é, às vezes, é, às vezes ovelhas minhas, né? Do Senhor, né? Mas que estão ao meu cuidado, às vezes eu era muito duro. E, e aí Deus foi me levando a, a eu enxergar o meu pecado, a eu tropeçar mais vezes, pra eu aprender a me colocar no lugar dos irmãos. Pra quando os irmãos estiverem, né? É, prostrados, né? Tiverem com, com acusação, às vezes caindo no pecado, ao invés de eu chegar e descer a marreta, acabar de esmagar a cana, né? Eu me colocar no lugar dele e falar, mano, né? Eu compreendo o que você tem passado, né? Eu tô aqui pra te ajudar, pra te levantar. Quem vive assim de modo independente, individualista, não consegue entender a carência e a fragilidade das ovelhas. E se torna apenas um líder que cobre e exige. Ele imagina que todos deveriam ser como ele. O fato de o Senhor ter se tornado o cordeiro nos mostra que a única condição para sermos bons pastores é sermos de fato ovelhas. Você precisa ser realmente um discípulo, um cordeiro no rebanho de seu discipulador se você deseja ser um pastor verdadeiro. É só se lembrar disso. O verdadeiro pastor é, antes de tudo, um cordeiro. Amém, irmãos? Aleluia. Irmão, eu já pregui.